Música Neste vídeo, vamos examinar de perto como as correntes oceônicas impactam o clima do nosso planeta. Vamos entender o papel crucial dessas correntes na formação do clima local, explorar exemplos de sua influência na vida marinha e compreender como as correntes oceânicas são fundamentais para entender o clima da Terra. Primeiro, precisamos entender alguns pontos, e o primeiro deles é, o que são as correntes oceânicas? Bem, correntes oceânicas são movimentos de grandes massas de água no oceano, sob a influência dos ventos interferindo no clima das regiões que atuam. Esses fluxos não apenas afetam o clima das áreas onde passam, mas também desempenham um papel crucial no transporte de umidade e calor. Além disso, essa movimentação tem impactos significativos na vida marinha e desempenha um papel direto na manutenção do equilíbrio dos oceanos e mares. A redução da velocidade da movimentação das águas nos oceanos está diretamente ligada ao aumento das temperaturas em todo o mundo, conforme previsto por cientistas que se dedicam ao estudo do clima. A interconexão crítica entre os padrões climáticos globais e as correntes oceânicas desempenha um papel fundamental no transporte de calor e nutrientes ao redor do planeta. A possibilidade de ondas de calor mais intensas na Europa e o fortalecimento de furacões próximos à costa dos Estados Unidos podem estar associados às mudanças na circulação oceânica, resultante do aumento da temperatura da água que se aproxima da costa. O oceano e suas correntes desempenham um papel crucial na absorção do dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa. Segundo a NASA, alterações das correntes oceânicas têm o potencial de reduzir a quantidade de carbono retirado da atmosfera, resultante do aquecimento global. Esse fenômeno está ligado ao aumento do volume do oceano devido ao aquecimento das águas e ao maior aporte de água proveniente de gelo, das calotas polares e geleiras continentais. Além disso, o aumento da temperatura no oceano leva à sua acidificação, contribuindo para o branqueamento de corais. Essas mudanças, quando combinadas, podem ter impactos significativos nos sistemas de correntes, nas propriedades físicas e químicas, e, consequentemente, afetar de maneira significativa o ecossistema marinho, como, por exemplo, alterações na disponibilidade de nutrientes. Mudanças nas correntes podem modificar a distribuição de nutrientes essenciais para o crescimento de fitoplânctons e outras formas de vida marinha. Impacto na cadeia alimentar Alterações nas correntes podem influenciar a migração de espécies marinhas, afetando a disponibilidade de alimentos para organismos em diferentes níveis da cadeia alimentar. Mudanças nas espécies marinhas A avaliação nas condições físicas e químicas do oceano pode afetar a distribuição e comportamento de diferentes espécies marinhas, impactando a diversidade biológica. A avaliação do clima no Brasil está relacionada aos processos oceânicos, Excepcionalmente na região de Arreal do Cabo, que é marcado pelo fenômeno da ressurgência, processo por cionográfico de afloramento de águas frias oriundas da corrente das Malvinas, e que é, em grande parte, controlado pela intensidade e direção dos ventos na região. Essas correntes também são responsáveis pela presença de nutrientes e abundância na fauna marinha. A ressurgência tem uma característica sazonal, ocorrendo com regularidade entre setembro e março. Nesse período, os ventos alíseos do Nordeste provocam o deslocamento das águas superficiais da corrente do Brasil, que são quentes e pobres em nutrientes, para longe da costa, fazendo emergir as águas centrais do Atlântico Sul, que são águas frias e ricas em nutrientes. Já de abril a agosto, ocorre o inverso. Com o aumento da frequência de frentes frias, os ventos mudam para a direção sudoeste, mantendo a água quente e pobres em nutrientes próximos à costa, impedindo que ocorra o fenômeno. Outro fator da ressurgência é a redução na precipitação e, consequentemente, um aumento na aridez climática, influenciando na vegetação local. Portanto, podemos concluir que os oceanos têm uma grande importância ecológica, econômica, política e sociocultural, sendo influenciadores do reculamento do clima e também fundamentais para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do planeta. Legenda Adriana Zanotto